Música Meus amigos da web, um grande abraço. O tema do nosso vídeo hoje é o seguinte. Flamengo 2 Sporting Cristal 1. Na Super Rádio Tupi, um jogo de 4 narradores. Eu nunca vi isso na minha vida. Este é o tema desse vídeo de hoje. Mas antes de eu poder falar desse assunto, que é o seguinte. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, então inscreva-se e clique no sininho. Clique em receber todas as notificações, porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos, novos conteúdos. E assim também, quando eu estiver ao vivo, é uma live. O YouTube vai te avisar. Um recadinho bem rápido aqui. Você que é um pequeno YouTuber, eu também sou um canal pequeno nesta plataforma de vídeos. Vou te contar uma história bem rápido. Depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal, eu pulei de 1 mil inscritos para 12 mil inscritos. E foi bem rápido. Então, meu amigo, minha amiga, Você que é um canal pequeno, o canal Elano Sérgio, melhore a edição de vídeo do seu canal. Assim você vai melhorar a performance, ganhar mais views e mais inscritos. No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link de um curso de edição de vídeo profissional. Adquira já e vamos crescer juntos nesta plataforma. Então, aconteceu o jogo envolvendo Flamengo 2, Sporting Cristal 1, no dia 24 de maio de 2022. Esse jogo foi um jogo bem interessante, porque quem ia narrar o jogo era o garotinho José Carlos Araújo, com os comentários do Apolinho Washington Rodrigues, lá na Super Rádio Tupi. O garotinho José Carlos Araújo começou a narrar o jogo, mas notava-se que a voz dele não estava muito boa. Ainda no primeiro tempo, ele falou que não estava bem, porque devido à mudança do tempo, nós estamos no inverno, saiu ali de um tempo quente, foi para o inverno, e aí a garganta dele teve um pequeno problema e ele ficou rouco. E aí, ele convocou o Elton Campos, que é repórter atualmente na Super Rádio Tupi, repórter esportivo e ancora algum programa esportivo também. Mas, para quem não sabe, o Elton Campos, ele é narrador. Ele já narrava jogo lá na Rádio Nacional, narrou o jogo também na Band Rio, então ele é narrador também. Aí o Elton Campos, ele praticamente narra o primeiro tempo, o final do primeiro tempo. Eu não sei quando ele pegou o jogo, não sei se foi 11 minutos, eu não lembro mais, mas sei que ele narrou o restante do primeiro tempo. Só que o Elton Campos também estava com a voz um pouco rouca devido ao desgaste. O Elton Campos, antes da bola rolar, ele fica batendo bola ali, mas os outros colegas lá da Rádio Tupi, então cansa muito a voz, a garganta. E aí, no segundo tempo, para a surpresa geral, Wagner Menezes, que não é narrador, não narra jogo, ele começou narrando o jogo. Então, eu fiquei pensando o seguinte, certamente o Elton Campos, a garganta dele não estava aguentando, porque já estava um pouco rouco. E aí o Wagner Menezes estava narrando o jogo, mas o Wagner Menezes narrando o jogo não dava, gente. Parece que ele estava mais conversando, mas o Apolinho, ele não narrava, tentava narrar. E aí, de repente, chega aí o Luiz Pernido, o garotão da galera, o quarto narrador. E o Apolinho, o Austin Rodrigues, ainda brincou na transmissão, falou que em 60 anos de rádio, ele nunca tinha visto isso, quatro narradores em um jogo só. E eu também, com a minha pouca experiência que eu tenho, eu nunca tinha visto quatro narradores em um jogo de futebol. Então, isso aí é simplesmente fantástico. Fantástico pelo seguinte, porque ninguém nunca viu isso aí, e pelo menos eu não sei de um jogo que tivesse pelo menos dois narradores, nunca fiquei sabendo. Agora, quatro narradores em um jogo de futebol, eu nunca fiquei sabendo disso antes. Então, o José Carlos Araújo, o garotinho, está se recuperando aí da garganta, porque é uma voz de ouro, a voz preciosa da Super Rádio Tupi, está se recuperando para voltar a narrar o jogo novamente. Eu gostaria que você deixasse o seu comentário à base desse vídeo, tá certo? Antes de terminar esse vídeo, eu quero te falar o seguinte, você pode tornar-se membro aqui do canal Ilone Sérgio, com menos de R$10,00 por mês, você tornando-se membro, você vai ter alguns benefícios que apenas os membros desse canal têm. Eu tenho gravado vídeos exclusivos para membros, e tenho feito lives apenas para membros. Todo o nosso conteúdo vai ficar gratuito, eu tenho aqui o meu conteúdo grátis para o público, conteúdo público, mas os membros também vão ter um conteúdo apenas para eles. Então, torne-se membro desse canal por menos de R$10,00 por mês, e ajude esse canal a melhorar, tá certo? Se você gostou do meu vídeo, deixe o seu like positivo, comente, compartilhe, espalhe esse vídeo pelas redes sociais, e inscreva-se aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se já!